Olá, torcedor coral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, é chegado o momento, o mais importante inclusive do Santa nesta temporada 2021. A estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo às 18h, horário de Brasília, 5h da tarde, horário de Manaus, o Santa enfrenta a equipe do Gavião, o Manaus, que foi companheiro de seu grupo na temporada passada e que o Santa terá mais uma vez que enfrentá-lo neste primeiro momento, nessa primeira perna da disputa da terceirona. E a partir de agora a gente traz todos os detalhes de Manaus e Santa Cruz, lógico, convidando o torcedor a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, dar o like nos nossos vídeos e importantíssima é a sua participação através dos comentários. Compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais, porque a partir de agora a gente fala do Santa. É o primeiro jogo, o Santa atuando fora de casa, o Santa que passou por um processo de reformulação em sua equipe muito forte, em relação ao time que disputou o Campeonato Pernambucano, e o que logo mais entrará em campo na estreia do Campeonato Brasileiro, muitas mudanças. Um novo treinador, uma nova metodologia de trabalho, uma intertemporada que foi disputada em Aldeia e novos jogadores que foram contratados. Ao todo, o Santa Cruz totalizando 27 contratações até então para esta temporada 2021. E jogadores que já foram regularizados e ficam à disposição do técnico Bolívar para esse compromisso de logo mais. Mudança nas laterais, como o caso do Eriton e também do lateral esquerdo, o Julinho. O Santa também tendo aí o volante Vitinho, que veio da equipe do Santo André, além do Meia Rondinelli, que pode fazer a sua estreia diante da equipe do Manaus, o jogador recém contratado junto à Inter de Limeira. Quem teve o seu nome no bid também foi o zagueiro Wellington, o Santa Cruz que também conta agora com modificações no ataque à presença de Lucas Batatinha, que pela projeção da provável escalação do Santa Cruz, deve ser o titular para esse compromisso de logo mais. Muitas alterações e alterações também em relação à formatação da equipe. O Santa Cruz deve ter aí um modelo de jogo diferente do que vinha sendo adotado nos últimos anos, de um 4-3-3 para um 4-4-2. Lógico que as variações acontecem com o passar do tempo e com o passar do jogo, o Santa Cruz vai vendo outras maneiras, outras possibilidades de se postar em campo, mas a gente enxerga hoje um Santa mais num 4-4-2 do que propriamente num 4-3-3 com dois homens espetados pelos lados. Então a provável escalação do Santa Cruz na tela para o torcedor conferir. A gente coloca aí o Jordan como o titular da equipe, o Eriton na lateral direita, a zaga com a provável estreia de Ebert ao lado de Breno Calista e o Julinho no lado esquerdo. Julinho fazendo a sua estreia, já que o Santa nem conta com o Alan Cardoso e nem conta com o Leonan, este desde o início da temporada, jogadores que ficam de fora e que poderiam contemplar essa faixa de campo. O Santa segue com Augusto César, segue com o Vitinho que deve fazer aí a sua estreia na equipe e uma dúvida, se o Santa vai um pouco mais ofensivo com o Rundinelli fazendo dupla com o Chiquinho ou se o Santa vai com o Cal fazendo aí uma trinca de volantes no meio. E lá na frente, a modificação que citávamos há pouco, a entrada de Lucas Batatinha ao lado de Pipico. Deve ser o provável ataque da equipe do técnico Bolívar para esse compromisso de logo mais, porque agora a gente passa a bola para a repórter Larissa Balieiro. Ela vai trazer aí detalhes a respeito do Manaus, adversário do Santa Cruz, nesta noite na estreia da Série C do Brasileirão. Olá, estou aqui para falar um pouquinho sobre o Manaus Futebol Clube. O time vai estrear na Série C, segundo ano de competição apenas, e vem após um título amazonense e uma troca de comando. Sai o Luizinho Lopes, entra o Marcelo Martellotti, muito conhecido pela torcida do Santa Cruz. Mas o Manaus teve aí uma semana um pouco atribulada por conta dessa troca de comando e só conseguiu, de fato, treinar na última quarta-feira. Então foram praticamente três dias e meio de treinos, porém o Gavião vem de uma maratona desde janeiro, com Copa Verde, Campeonato Amazonense 2020, 2021, e ainda teve a Copa do Brasil. Para esse jogo, o elenco como um todo vai ter a volta do zagueiro Thiago Spice, que ficou fora do jogo do Amazonense. Então, talvez aí nós tenhamos uma novidade na zaga, com a volta do Thiago Spice, porque no último jogo foi Luiz Fernando e Márcio Passos. Em relação a Ades Falks, por algum problema de ordem médica, no momento também nenhuma, anunciou o volante Vinícius Barba, que, enfim, não vinha fazendo bons jogos aí por conta de um desconforto na coxa, mas ele não deve ser dúvida para esse jogo. O time deve ser com o Gleibson no gol, normalmente, né, título absoluto, já que Rafael Mariano saiu, já está no ferroviário. A zaga, como eu mencionei, deve ser Luiz Fernando e Márcio Passos, né, não sei se Martellotti vai resolver trazer o espaço de volta. Na lateral direita é o Divan, na lateral esquerda podemos ter o Assis ou o Dudu Mandais, vai variar, mas pelo esquema que o Manaus tem feito, deve ser de fato o Assis. Então, ali na volância, teremos aí Vinícius Barba, enfim, Gabriel Davis, no ataque aí, Filipe, nós teremos Filipe, podemos ter o Boniço, assim como também podemos ter o Elivelto fazendo as manobras de criação e o goleador do time, Diego Rosa. Então, é assim mais ou menos que o Manaus vem para esse jogo na Série C, Anderson. O senhor Marcos Matheus Pereira é quem apita esse jogo. Ele será auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e pelo Rui César Lavarda Ferreira. É um trio sul-matugrossense. Para esse compromisso entre Manauara e Tricolor do Arruda, na Arena da Amazônia, o quarto árbitro será o senhor Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Manaus e Santa Cruz duelam às 18h, horário de Brasília, 5h da tarde, horário de Manaus. E esse jogo terá a transmissão exclusiva através do Dazon. Música